A porta da casa é mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aberta o destino Mesmo que corre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a sede é você É você Mais perto do mundo Mais perto do ar se misturando O igreja está até agora Mais perto da casa É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira O medo O que me faz dizer Pois és Su Pai em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo só em você E eu também vou subir Mais perto do ar se misturando Mais perto da morte Mais perto da morte E o que me faz tremer as pernas 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 Fazem tudo bem Porque a tempestade é do céu Chura forte é do céu Vento forte é do céu E o que me faz temer as penas lá Porta branca é do céu Pois a festa é do céu É tudo sobre você Eu não lembro se diz Eu vou sofrer um monte Que eu nunca resistir Eu vou me casar Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E não me casar Até te encontrar Eu vou te ouvir um monte Mais perto da morte Mais perto da face O que me faz dizer Pois a isso vai me perguntar Me faz entender Que a tempestade é do céu Chuva forte é do céu Vento forte é do céu E o que me faz temer as penas lá Toda terra é do céu Mas a festa é do céu Mas a tudo sobre você A tudo sobre você A tempestade é do céu E o que me faz temer as do céu E o que me faz temer as penas lá Toda terra é do céu Mas a festa é do céu E o que me faz temer as penas lá E o que me faz temer as penas lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal